Olá pessoal, hoje eu estou aqui embaixo na minha compostagem e decidi ver se os gupes comem minhoca. Experiência que eu vou fazer, eles precisam de alimentos vivos, eu ainda não estou com a minha criação de alimentos bacana. Então, tem uma minhoca grande aqui e tem essa pequena, tem até uma menorzinha aqui. Eu vou usar, vou pegar aqui a minha madeirinha e vamos colocar. Eu tenho aqui algumas, eu tenho essa, bem pequenininha, essa aqui está bacana, deixa ela aí. Eu tenho essa daqui também, tem duas aí, vamos fatiar a bichinha. Tem a grandona que é a mãe, mas eu não vou mexer com ela não, eu vou fazer um teste com essas duas aqui. Vamos colocar aqui em cima e aí a gente vai fatiar e ver se a gente consegue fazer aqui uma alimentação mega natural. A bichinha está pulando aí, não é muita crueldade não, mas pode até ser para alguns, né? Uma crueldade que eu estou matando a minhoca. Eu vou fazer um patê de minhoca aqui e vamos ver o que acontece, teoricamente isso aqui é tudo proteína, né? Então, está aí, vamos fazer um patê de minhoca ao vivo. Vamos ver se funciona. Vou dar um pouquinho para as matrizes também, de fêmea. Aqui já virou uma gororoba já, tem até terra aqui, então vamos lá. Ó, vamos colocar aqui. Eu joguei um pouco ali e agora vou jogar um pouquinho. Vou jogar um pouquinho aqui nas matrizes. Para ver se elas se interessam. Aqui, deve ter, né? Vamos tirar aqui um pouquinho também, vamos jogar aqui. Deixa aí, depois a gente vê o que aconteceu, teoricamente, elas têm que comer, né? É um alimento vivo. Estou muito tímido hoje de manhã, está frio aqui, né? Estamos aqui finalzinho de maio, então os peixes ainda não acordaram não. Mas eu vou deixar aí, depois eu mostro para vocês, a experiência de patê de minhoca ao vivo, aqui no canal Jardim Tropical. Vou colocar mais um pouquinho aqui nessa daqui, porque aqui tem uns filhotinhos. Ó, já foi um laver, ó. Ó, será que ele vai? Vamos ver. Não, não foi, hein? Vai lá, garotão, vai lá. Não, não está indo não, ó. Opa. Passou do lado. Passou em cima e não comeu. Vai lá, garotão. Um cachorrado latindo. Será que ele vai? Está passando perto. Não foi ainda não. Se ele está nadando por aqui, ele já descobriu que tem alguma coisa. Tem uma minhoca ali. Ó, olha lá. Está só ciscando. Vamos ver se depois eles vêm pegar e eu filmo de novo. Tá, então é uma experiência. A gente está fazendo experimentos aqui direto para ver se a gente consegue criar uma alimentação viva para os filhotinhos que eles precisam para crescer mais rápido. E eu vou mostrando para vocês aqui no canal o resultado. As fêmeas, eu estou olhando ali, não foram ainda. Mas já já eu volto para ver se deu certo, tá bom? Então está aí o vídeo hoje. Patê de minhoca ao vivo no canal. A cachorrada latindo. Tá.